Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif. Sim, sejam muito bem-vindos a um review de Resident Evil Village. A dona Capcom me forneceu o jogo antecipadamente pra eu produzir o meu conteúdo. A partir de amanhã começa o Patiflix, às 9 horas da manhã, se não me engano. A gente vai jogar bastante aí nos próximos dois dias até zerar a campanha pela primeira vez, porque assim, eu já terminei o jogo. E eu já vou dar spoiler nenhum nesse vídeo, então fiquem tranquilos, mas eu vou dar um spoiler da minha opinião. Eu amei, eu adorei o jogo, ele é incrível. No vídeo de hoje eu vou contar sem revelar nada do enredo, nada que você precise se preocupar na sua experiência, como que foi. Aqui no fundo vocês estão vendo cenas da minha gameplay, mas eu também tomei bastante cuidado com as cenas que eu coloquei pra não vazar nada. Esse é até um aviso que eu dou, não sobre esse vídeo, de novo, esse vídeo você pode ficar tranquilo, ele não tem nenhuma revelação do enredo, tá? Não tem nenhum spoiler da história pra você se preocupar, mas fica o meu aviso que o jogo em si tem coisas que seria legal se você não soubesse antes ou de assistir alguém jogando ou de jogar. Tem revelações muito legais, então tome cuidado na internet, principalmente a partir de amanhã que começam a vir os reviews e coisas do tipo, tá? Principalmente, na verdade, é isso mesmo, hoje e amanhã, na verdade, você tem que ficar ligeiro, porque já pode começar a vir spoilers, tá? E tem coisas que são bem legais de você não saber antes de você jogar. Beleza? Bom, vamos lá falar sobre Resident Evil Village e eu vou começar falando da parte técnica, porque a parte técnica, na verdade, é muito fácil de falar. Quando eu digo de parte técnica, eu vou falar sobre a qualidade gráfica do jogo e sobre áudio do jogo. Então, incríveis, incríveis. O jogo é lindo, tinha cenas que parecia que eu tava olhando pra fotos, assim, às vezes eu ia parar entre um vídeo e outro e eu deixava o personagem parado. E quando eu olhava na tela, meu irmão, era uma coisa tão bonita, era uma imagem tão linda na sua frente e você fala, caralho, visualmente o jogo tá incrível. É da R&N que já é incrível, a Capcom já vem usando ela bem, ela é muito bem otimizada, ela funciona muito bem. E além de tudo, ela é lindíssima, então você pode jogar sem preocupações, que a qualidade do jogo técnica tá incrível. O áudio tá, mano, que já era muito bom, tá ainda melhor. Cara, você sabe exatamente aonde tem inimigos. Tinha um momento que o áudio era muito importante no combate, tá ligado? Então, mano, você sabe exatamente se vai ter um inimigo do outro lado da parede ou em cima de você. Então, a minha dica, inclusive, pessoal, é caso você vá jogar Resident Evil Village, arrume um bom headset, um bom sistema de som na sua televisão, porque vale a pena jogar com uma qualidade de áudio altíssima, porque, inclusive, ajuda. Tinha um combate que, mano, se não fosse o áudio, eu teria morrido tranquilamente, certo? Isso da parte técnica do jogo, a gente vai falar agora um pouquinho da gameplay. A experiência desse Resident Evil, ela é bem voltada pra um jogo de ação, tá? Então, sim, se a gente for fazer um link com transformações antigas, Resident Evil 8, ele é uma continuação do Resident Evil 7, mas eu conseguiria fazer uma relação mais como foi o impacto do Resident Evil 4, tá ligado? Então, ele tem bastante mecânica de combate, a gente tem bastante batalha e bastante momento de ação, bichos muito difíceis de lutar, variedade de equipamentos. Então, ele é um jogo bem dinâmico no quesito combate e funciona muito bem. Ainda sobre a mecânica dos games, vocês já sabem que eles colocaram novamente uma loja, de novo, fazendo uma referência ao Resident Evil 4, e um inventário organizável, né? Então, você tem ainda como fazer upgrades no seu inventário, nas suas armas, tudo ocupa mais espaço, você tem bastante item que você pega e você dá uso deles ao longo. Então, você pode caçar animais e com o drop desses animais você faz melhorias pro seu personagem. Então, é bem importante a questão do inventário da organização e todo mundo já gosta bastante desse Resident Evil 4, né? Então, eles trouxeram esse elemento. Aliás, falar de trazer elementos, uma coisa que a Capcom fez muito bem nesse jogo é trazer elementos que funcionaram na série Resident Evil, tá? Então, quando você pega, mano, por exemplo, no remake do 2, que tinha o Mr. X, mano, rola coisas que lembram muito o que rolava no remake do Mr. X. Então, você escutar passos de você ter que escolher o seu caminho e tudo mais. Mas, bastante coisa que deu certo no Resident Evil 7, tá de volta. E, apesar de ser um jogo bastante ação, né? Ele é, sim, um jogo de terror, velho. Teve momentos que eu fiquei extremamente... Mano, eu ficava arrepiado de medo. Eu não tô nem falando de jumpscare, não. Eu tô falando de medo mesmo. De você ter medo de abrir as coisas, barulhos, movimentações estranhas. Mano, é muito da hora. Então, se prepara pra uma aventura que, mano, eu curti demais. Mas, ainda sendo mais técnico, eu levei 9 horas e meia pra zerar o jogo. Conversei com o pessoal que também tá com o jogo e essa tá sendo a primeira média de zerada da galera, né? Da primeira vez que você zera o game. 9 horas e meia, mais ou menos. Mas, é um jogo extremamente denso. E o que eu quero dizer como eu joguei é denso? Ele é um jogo, cara, que você joga, mas aquela humorinha que você tá jogando, velho, você fica tenso ali. Você sente a presença, o peso da batalha, a questão do inventário. Todas as suas decisões influenciam muito em como você vai jogar. Então, tem batalha, às vezes, que você vai querer comprar de frente com os bichos. Vai ter batalha que você vai querer dibrar eles. E, cara, todas essas decisões, elas pesam de verdade. É uma experiência muito legal nesse quesito. Então, foram 9 horas, mas foram 9 horas e meia intensas. Com uma alta taxa de rejogabilidade. Sim, eu devo zerar de novo. Eu já zerei em live. Vou zerar lá na twitch.tv.patif. A gente vai fazer um maratonão. Devo zerar em um ou dois dias. Porque eu quero liberar mais coisas que tem no endgame. Que eu não vou dar spoiler. Mas libera modo de jogo novo. Libera colecionáveis. Libera, cara, uma porrada de coisas que eu quero muito fazer. E eu quero muito saber quais os limites que dá pra ir nesse Resident Evil. E eu sei que a comunidade de Resident Evil é uma comunidade que gosta muito de fazer isso nos jogos. Então, isso vai rolar muito. A galera vai jogar 20, 30, 40, 50, 100 vezes. Pra liberar tudo. Pra ter todas as armas. Pra fazer todos os testes. E isso é muito legal. Falando em jogar muito. Em jogar várias vezes. Você tem diferentes abordagens. Principalmente nos conflitos. O jogo é bem linear. Mas tem um quesito de exploração bem grande. A gente explora o vilarejo. A gente explora outros cenários. E dentro dele você tem muita volta. Então você vai. Você acha uma chave nova. Você volta no cenário. Limpando tudo. Pegando todos os itens. Isso é uma coisa que o pessoal do Resident Evil gosta bastante. Certo? Nove varinhas intensas. A parte técnica do jogo eu acho que a gente já cobre bastante aqui. Eu vou falar um pouco da história do jogo. Não vou falar nada sobre o enredo. Não vou revelar nada do jogo. Então pode ficar tranquilo. Tá? Mas é importante eu falar que a história é realmente muito boa. Eu recomendo fortemente que você tenha jogado Resident Evil 7. Eles oferecem um resuminho. Logo no começo do jogo. Mas se eu tivesse jogado Resident Evil 7 mais recentemente. Eu ia estar com a história muito mais fresca na minha cabeça. Ia valer muito mais a pena. Do que eu só acreditar no resuminho e ir pra frente. Porque tem bastante coisa do Resident Evil 7 principalmente. Ainda dentro do universo Resident Evil. Como vocês já devem ter visto no trailer. Tem o Chris Redd. Fio de coisas do tipo. Tem bastante coisa do universo Resident Evil. Então pra galera que já joga bastante Resident Evil. Tem revelações muito maneiras sobre a história do jogo num geral. Ainda respeitando todo esse quesito de arma química. De biohazard. O jogo realmente segue bem a linha do universo Resident Evil. E conecta muito mais os eventos desse jogo com outros jogos da franquia. Então fica a minha dica aí que é legal se você conhecer alguma coisa. Ah Patife, nunca joguei. Não sei o que. Posso só pegar e mergulhar? Pode. Vai fundo. Você vai curtir do mesmo jeito. Porque é um jogo realmente muito bom. Quando eu digo realmente muito bom. Eu tô falando de, mano. Masterpiece. Eu tô falando de eu acreditar que esse jogo deve ser um dos candidatos a Game of the Year. Porque a minha experiência jogando ele foi realmente muito boa. Eu tinha amado a minha experiência do Resident Evil Remake 2. O 3 foi meh, né? Todo mundo ficou meio assim no 3. Não foi o da hora. Foi curto. Foi uma parada que pareceu ser meio mal feita. Mas o foco, o capricho que eles deram no Resident Evil 8. É um negócio de louco, meu irmão. É negócio de louco. É um jogo que impressiona, velho. Toda a experiência de combate é bem legal. Um tempo que toda a história é envolvente e os personagens são o ponto alto. Você já deve ter visto bastante personagens do Resident Evil 8, né? Teve os memes da Dimitrescu. Já deu pra ver um cara de chapeuzinho que parece o Van Helsing. Que é o Heisenberg. Que vocês vão ver que é um personagem bem legal. Eles têm personagens muito interessantes, tá? Você, obviamente, tem o lado do seu personagem. Como eu falei, é uma continuação do set. Então, assim, a gente joga com o Ethan. Vocês já sabem disso também por muitas informações. Você tem bastante vínculos com a questão da história pessoal do Ethan. Tem a história do Resident Evil com o Chris. Mas o ápice, o destaque, ficam pros vilões, tá? Você vai enfrentar aí ao longo do jogo uma variedade imensa de inimigos. Todos os inimigos são muito bem desenhados. Então, vocês devem ter visto, por exemplo, os lobisomens, né? Nos trailers e tudo mais. Que são combates muito interessantes. Mas você tem vários tipos de criatura. Tá dando pra ver algumas delas aqui. Algumas com uma lore bem definida. E vem os chefes. E os chefes são personagens, mano, muito característicos. Você conhece muito deles. Você conhece bastante da intenção deles. Mas o mais legal é que são personagens que são claramente perturbados. Eles estão ali pra te causar problemas. Isso fica muito evidente. Todas as características da personalidade deles. Não ficou nada solto. É tudo muito bem amarradinho. Os motivos, as intenções de cada um. O porquê que eles estão fazendo aquilo com você. Porque muitas vezes eles vão jogar jogos com você, sabe? Então você vai ficar sempre ali naquela viagem muito louca. É muito da hora. Eu, na experiência de Resident Evil, dá pra dividir ele em blocos de uma hora. Que a cada uma hora, mais ou menos, eu trombava uma maquininha de save. Tem bastante farming. Tem bastante grinding. Morrer, você volta na maquininha de save, né? Então é importante que você mantenha saves frequentes pra ser menos frustrante. Mas esses blocos de uma hora, todos são muito bem definidos. Um é um bloco bem de exploração. O outro vai ser um bloco bem de combate. O outro vai ser o bloco de intensidão, assim. Tem um momento, velho, que você tá tão armado, que você tá tão foda, que você fala Caraca, agora eu vou estourar todo mundo na bala. E aí logo, de repente, o jogo vira, sabe? É muito da hora. Sério. Então, assim. E vira por decisões suas, tá ligado? Vocês vão ver. Vai tá tudo na minha série. Todas as experiências aqui que eu tô falando. Vai tá no Patflix a partir de amanhã, às 9 horas da manhã. Deve começar já a programação, além das lives na Twitch também. Recomendo muito que vocês assistam o Patflix. Tá bem legal. Se você tiver a possibilidade de jogar, é um jogo que eu recomendo sim você jogar, tá? Recomendo fortemente. É um jogo que a gente vai ver na premiação de Game of the Year. Com certeza vai tá. Com certeza. E eu também acredito que a Capcom vai tá com Monster Hunter Rise, que é o meu favorito também. Que era o meu favorito esse ano até eu jogar Resident Evil Village. Porque o Village é muito bom. Eu quero ter a experiência de jogar no PC. Eu usarei num Playstation 5. A chave foi fornecida, como eu falei, antecipadamente pela Capcom. E por isso eu agradeço muito. E enfim, é isso. Isso dá pra dar uma boa noção. Sem spoilers. Nada demais. Se vocês tiveram algumas ceninhas aí de batalha, eu recomendo. Muito. Se você não tiver como jogar, assista. Porque vai valer a pena. Mas se você tiver como jogar, se você gosta de jogo de ação, se você gosta de terror, sem a menor sombra de dúvida. Se você não gosta de terror, joga mesmo assim. Joga mesmo assim. É bom. Resident Evil Village é bom. Jogo de qualidade. Jogo gostoso. O meu único pai, vai, você nunca fala ponto negativo, puxa saco, não sei o que. Vou apontar. É um negócio que eu não gostei. Eu me perdi um pouco no mapa. Vai dar pra ver na minha série também. Eu achei os mapas um pouco labirínticos, às vezes. E pouco marcantes em quesito. Tipo, mano, eu ia rotacionar e eu me perdi um pouco. Só. De resto, 10 horinhas, mano. Gostosa, tá? Vai ter 11 episódios da nossa série. 11 episódios de uma hora. Porque as cutscenes eu acho que não entram como... Não sei por quê. Não sei por quê. Quando eu zerei, falou 9 horas e meia, mas deu 11 horas de vídeo. Vocês vão ver quando sair o Patflix a partir de amanhã. Certo? Mas a gente vai acabando por aqui. Espero que tenham gostado desse mini reviewzinho. Mais uma vez, muito obrigado, Dona Capcom. Estou ansioso pra jogar com vocês em live e aqui no Patflix também. Porque dá pra brincar muito nesse jogo. Sério, o Comandante Resident Evil está com um... Mano, um presente nas mãos. Porque esse jogo é maravilhoso. Tá bom? É isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho, senhores. É muito importante ativar o sininho. Porque o sininho vai te notificar amanhã quando começar a sair o Patflix. Tá bom? É só clicar do lado do botão de inscrever-se ali no sininho. Pra não perder nenhuma das novidades. Então é isso. Espero vocês amanhã. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.